olá galerinha do youtube sou o edevado barbosa do canal zé comédia da resenha aqui pessoal mostrando aqui a lavoura aqui ó isso aqui nasceu laranjeira pessoal aqui num sítio de fagundes pessoal como vocês podem ver como está linda aqui as lavouras como vocês podem ver está linda mesmo esse chuvendo hoje pessoal ó como está o tempo aqui pessoal olha mesmo para você ver ó que coisa linda pessoal está vendo pessoal como vocês podem ver pessoal aí presta atenção você lê seus meninos seus meninos top dos top aí pessoal show de bola aí do youtube galerinha topada está desse jeito pessoal a lavourinha pessoal aqui ó só o meio está só do jeito seus meninos só do jeito mesmo meu amigo meu aqui em irismar aqui nasceu laranjeira pessoal aqui num sítio de fagundes aqui ó como vocês podem ver pessoal coisa linda pessoal coisa linda mesmo pessoal isso aqui nasceu laranjeira pessoal aqui num sítio de fagundes aqui está lindo pessoal está amanheceu chovendo hoje aqui ó ó que maravilha de 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 que lindeza pessoal o mundo está aqui ó ó ó pessoal como vocês podem ver amanheceu desse jeito seus meninos chuva aqui na paraíba pessoal aqui no nordeste paraibano pessoal aqui no sítio de fagundes aqui na paraíba pessoal bastante chuva graças a deus só choveu deu uma chuvinha deu uma paradinha mas agora voltou de novo a chover de novo pessoal olha aí pessoal coisa linda aqui ó a lavoura que está muito linda aqui para cá pessoal muito linda mesmo de verdade aí pessoal olha aí pessoal isso aqui é na sede laranjeira aqui no sítio de fagundes ó a lavoura está muito linda aqui viu muito linda lindo lindo de verdade mesmo pessoal como vocês podem ver ó ó como vocês podem ver aqui ó desse jeito ó tá desse modelo aqui pessoal aqui no sítio de fagundes viu aqui no nordeste paraibano tá certo pessoal pessoal show de bola aí do youtube galerinha topada top dos top galera show de bola mesmo aqui ó sítiozinho aqui é de uma amiga aqui irismar aqui nessa laranjeira pessoal vocês podem ver ó a lavourinha que está com todo vapor aqui está top viu tá top dos top pessoal pessoal show de bola aí do youtube galerinha topada só aqui no meio de roçada aqui pessoal vocês podem ver coisa linda pessoal coisa linda mesmo de verdade aí seus meninos tá linda a natureza comecei chovendo hoje aqui tá aqui em fagundes mas está chovendo pessoal graças a Deus está chovendo voltou a chover de novo pessoal voltou a chover de novo vocês podem ver ó aqui é pegando o caixinho da serra aqui pessoal aí embaixo que ela imagina ó de frente aqui ó olha aí a lavoura aqui está linda linda de verdade aí seus meninos suas meninas coisa tá top top show de bola mesmo pessoal pessoal tá aqui tá show de bola aqui a lavoura olha aí como vocês podem ver pessoal olha aí que coisa maravilha pessoal maravilha de Deus pessoal isso é uma benção de Deus chuvendo assim é uma benção de Deus mesmo que Deus mande mais que mande mais que faz a gente o pessoal lucrar né todo mundo lucrar a pessoa que vive do campo tem que pedir a Deus mesmo que venha chuva que a gente que planta precisa de chuva mesmo olha aí pessoal aí é pegando já a campina grande lá de frente caixinho da serra aqui no Fagundes olha aí que benção de Deus ó que maravilha pessoal show de bola tá linda e verdade pessoal linda e verdade mesmo o pezinho de abacato aqui já tem uns abacatinhos ó já tem uns abacatinhos já nesse pé de abacato já pessoal como vocês podem ver já tem que ter uns abacatinhos já ó os abacatinhos já tá crescendo como vocês podem ver pessoal ó abacato já tem uns abacatinhos já é desse jeito é desse jeito é desse modelo pessoal é desse modelo aqui ó que maravilha de Deus pessoal que benção de Deus graças a Deus já meceu chovendo pessoal já meceu chovendo aqui aqui em Fagundes aqui na Paraíba pessoal olha que benção de Deus pessoal que maravilha de Deus ó como vocês podem ver seus meninos o pezinho de acerola já tá daquele jeito ó chega tá daquele modelo ó cheio de acerola vou aqui do outro lado pessoal vou mostrar aquela lavoura como tá aqui a vocês ó ó pessoal que benção de Deus pessoal espero que vocês gostem do meu vídeo se inscreva aí no meu vídeo aí pessoal se inscreve aqui tá assim pessoal ó tá desse jeito ó desse modelo aqui ó a lavoura tá muito linda pessoal linda de verdade ó como vocês podem ver ó ó olha aí presta atenção pessoal presta atenção aí que coisa linda maravilhosa de Deus ó olha aí pessoal quem planta tem quem não planta não tem né mas quem planta ó Deus ajuda Deus manda chuva Deus abençoa cada vez mais né pessoal só o que vier do campo é bom demais pessoal só o que vier do campo tem pareia não tem pareia não ó pessoal que benção de Deus pessoal como vocês podem ver pessoal olha aí pessoal que maravilha de Deus como vocês podem ver né pessoal isso é uma benção de Deus pessoal benção de Deus mesmo olha aí ó que maravilha pessoal isso aqui na cela laranjeira aqui no sítio de Fagundi tá certo pessoal isso aqui na cela laranjeira pessoal isso aqui na cela laranjeira aqui em Fagundi isso aqui é meu amigo Smart Pronto aqui isso é o Cis o pai dele que é ô velho trabalhador velho trabalhador eu tenho 86 anos mas tem uma coisa trabalha daquele jeito nunca eu vi não menino velho trabalhador que é assim são meninos ó só chega debaixo do pé de maracujá é assim maracujazinho ó é desse jeito desse modelo da hora fresquinho da hora ó isso é um sucozinho um suquinho nem presta um suquinho nem presta nem presta um maracujazinho fresquinho da hora nem presta só daquele jeito pessoal só daquele modelo vocês podem ver o pezinho tá aqui ó ó o pezinho aqui no maracujá vocês podem ver pessoal ó e tem muito viu tá certo pessoal tem muito maracujá aqui nesse pé aí pessoal espero que vocês gostem do meu vídeo aí se inscreve deixa aquele likezinho é ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo pessoal e meta o dedo para cima pessoal sem medo pessoal sem medo mesmo tchau e obrigado pessoal tchau e obrigado pessoal